olá meus amigos tudo bem com vocês hoje vai ser mais uma pura diversão em jogos portável mais um emulador que a gente vai jogar só vamos fazer aqui uma pequena demonstração de um emulador portável cega dois cliques temos aqui a lista de jogos como vocês estão a ver por aqui fora tem muito jogo por aqui fora hoje vamos fazer aqui uma demonstração deste joguinho sou fraco jogador e 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 Tchau, tchau. 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 Pronto, como vocês viram, só foi uma demonstração. Só foi uma demonstração como jogar o jogo. Tchau. 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 Tchau.